Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Rafael da HD Segurança Eletrônica Nesse vídeo de hoje eu estou ensinando aqui pra vocês como puxar gravações no DVR da Giga Eu estou utilizando um DVR da Giga em HD ou Lite Vamos lá, primeiramente vamos clicar no botão direito do mouse, vamos vir aqui na opção gravações Vai aparecer essa tela aqui, você digita a sua senha e depois de seguir você clica ok Aqui temos a tela, onde temos aqui todo o calendário da gravação onde nós queremos puxar Uma coisa que eu devo orientar vocês é o seguinte, só tem gravações, isso aqui que tem o plano de fundo aqui atrás marcado Vamos lá, selecionei a data que eu quero e logo em seguida vou selecionar a câmera que eu desejo puxar a gravação No meu caso eu vou deixar só a hora número 1, que eu vou deixar só pra teste mesmo Vamos clicar aqui em buscar e em seguida essas duas setas aqui Aqui já tem uns horários pré e pronto, a gravação daqui você só dá dois cliques Caso contrário você queira colocar uma data que você queira, você clica aqui e seleciona o horário que você quer Vou colocar aqui as 15 horas e logo em seguida vou clicar nessa lupa aqui O de baixo aqui você pode deixar como está, porque esse aqui é o horário inicial e esse é o horário final E vamos lá, veja bem que o meu DVR ele não tem a gravação dessas horas de 15 horas Não teve movimento na frente da minha câmera a esse período Então eu vou clicar em 17 horas pra dar dois cliques, pronto Aí vocês estão vendo aí que essa já é a gravação do meu DVR Aqui vocês podem ver aqui embaixo que tem algumas funções aqui Essa aqui é a de pausa, que você vai pausar a imagem no momento Pronto, pra retomar, clica em play Temos aqui a opção aqui, essa aqui Que é uma opção tipo uma retrocedência aqui É de parar, essa aqui é adiantar para o próximo horário Você pode clicar aqui, ele vai pra tela, se não me engano 4X Pronto, pra normalizar você clica aqui, clica aqui e pronto, já tá normal Aqui temos a opção aqui de expandir a tela, temos a opção de multi-quadros E não é um DVR com muitas complicações pessoal É muito fácil mesmo Aqui ó, mais uma vez A opção pausar, pra você pausar seu vídeo A opção de voltar A opção de parar Essa aqui de reprodução lenta Tipo assim Ele vai tipo um slow motion Para que você tenha uma maior precisão daquele objeto que você deseja procurar Ou daquela situação Vai bem devagar mesmo Tipo uma velocidade Eu acho que um Menos um X Se eu não me engano é isso aí Essa opção aqui é rápido Essa é outra avança rápido Essa aqui não vou utilizar no momento Arquivos anteriores Puxa tudo aqui Arquivos próximos Temos a opção aqui repetir reprodução Que é isso aqui Essa opção aqui é tela cheia Essa aqui é a opção de editar Caso você queira editar uma imagem Fazer um recorte Pra colocar no pendrive Tipo assim pessoal Então não tem muita dificuldade É muito fácil Muito E vamos voltar aqui Para voltar Você clica com o botão direito do mouse Pra você voltar pra tela inicial Pronto Aqui você já tá em tempo real Ao vivo Vocês podem ver Em tempo real Então pessoal Uma coisa que eu devo Falar pra vocês É o seguinte Uma situação bem importante Sempre você deverá Tá fazendo limpeza Na lente da sua câmera Por que isso? Se ficar criando Teia de aranha Na lente da câmera Aqueles movimentos Da teia de aranha Fica Faz que a câmera Fique gravando O tempo todo Sem parar Vocês podem ver Que aqui tem uma teia De aranha Em que ela fica balançando Na frente da câmera Isso a câmera Identifica como um movimento E acaba fazendo a gravação E ela nunca para de gravar Se vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Dê um joinha Inscreve no canal E vocês receberão Novos vídeos Sempre a partir das 20 horas Ou diariamente Terá vídeo novo meu Ative o sininho Aí logo abaixo Pra você estar recebendo A notificação Dos meus próximos vídeos E sempre vídeos Ao vivo A segunda-feira A partir das 20 horas Valeu pessoal Muito obrigado Por ter assistido Mais um canal Ou seja o meu vídeo